Agora, mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí. Que vergonha. Que vergonha, Pitoli. Me respeite. Isso é coisa de jornalista moleque o que tu fez. Me bota aí num debate. Me põe aí num debate, se eu quero ver se tu vai me encarar. Me põe aí. Marca aí que eu quero ver você me encarar. Diz na minha cara. Fala aí pra mim. Ah, que conversa é essa? Pessoal, assista o vídeo até o final porque esse áudio é muito grande. A treta é pesadíssima. Eu não esperava essa infobombástica nesse momento. Eu confesso que não esperava. Meu pai amado. Que treta pesada é essa? Tá aí, gente. Tá aí. Como eu falei no vídeo de ontem, de hoje cedo, né? Quem não presta, você vai ver os frutos. Quem não vale nada, os frutos dele vai brotando aí pra todo mundo ver. E tá aí, tá aí quem é o cara, né? Então, amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos terminar de assistir esse vídeo. Coloquei agora do começo, a partir do momento que ele recebeu esse áudio. Eu vou veicular uma mensagem de áudio agora que eu não ouvi. Terminada a mensagem, o texto. Repito. Tem coragem de ouvir tudo? Aceita o desafio? Vai responder? Eu não só tenho coragem de ouvir tudo, como eu vou pôr ao vivo a mensagem, sem eu ouvir antes. Quem mandou a mensagem pra mim foi o pastor Silas Malafaia. Aperta o play, pinguim. Que vergonha o que você falou na rádio. Eu só não vou te mandar o banner aqui, ou melhor, eu não vou te mandar a postagem ou a conversa do zap entre eu e Bolsonaro, porque ela é particular. Agora, mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí. Que vergonha. Que vergonha, Pitoli. Me chamar de mentiroso? Ó, Bolsonaro mandou até coração aqui pra mim, mais de uma vez. Eu tô dizendo aqui, ó. Eu tenho aqui. Desafio você perguntar ao presidente, ele dizer que é mentira. Tem até coração dele pra mim. Que mentiroso, rapaz. Que conversa é essa que eu sou mentiroso, rapaz? Que papo é esse, cara? Me respeite, me respeite, rapaz. Ninguém mais defendeu Bolsonaro do que eu. Você tá igual a Bolsominio? Virou viúva de Pablo Marçal, desse farsante na direita? As críticas que eu expus, eu fiz em particular antes. Eu não sou covarde, não. Eu passei todo o primeiro turno falando pra Bolsonaro e pros filhos dele. Vocês estão se omitindo, estão sendo covarde. Vai lá na rede de Bolsonaro. Vai lá e vê se tem uma postagem a favor do Nunes. Vai lá. Que candidato é esse? Você tá por fora, cara? Tu não sabe a briga que eu tive com o Bolsonaro? Pra ele poder falar numa live e a gente fazer um recorte pra dizer... Ele fala mais do vice do que do candidato. Meu amigo, esse é o problema da direita que tá igual a esquerda. Quando o Lula faz as cagadas, eles dizem que ele é herói. Que ele é verdadeiro. O lá de cá, ninguém pode criticar. Que conversa é essa, rapaz? Que papo é esse? Eu não sou mentiroso, não, rapaz. Me respeite. Me respeite. Isso é coisa de jornalista, moleque, o que tu fez. Me bota aí num debate. Me põe aí num debate, se eu quero ver se tu vai me encarar. Me põe aí. Marca aí que eu quero ver você me encarar. Diz na minha cara. Fala aí pra mim. Ah, que conversa é essa, rapaz? Os filhos deles, até pra discordar de mim, me respeitaram pra falar. Até Bolsonaro me respeitou. Você é cego ou é alienado? Eu amo o Malafaia. Ué, ué, depois das críticas duras que eu fiz, ele dizer, tá no Jornal Globo, tá na Folha, tá onde você quiser, tá no Metrópolis. Eu amo o Malafaia. Você acha que se eu tivesse errado ele ia dizer isso? Acorda, cara. Deixa de ser baba-ovo inconsequente, rapaz. Quem é você? Eu tô pouco me rachando, me ligando. A sua reputação se esborrachou. Botando um moleque pra pissar pra lá. Tu assistiu a entrevista toda? Ou tá comendo na mão de um moleque aí que tu botou? Tá comendo na mão dele? O que é que eu tenho a ver com o Gilberto Kassab, rapaz? Eu já desci o cacete nesse cara? Que conversa é essa? Pessoal, olha o tom do cara pra humilhar o rapaz, humilhar o cara da rádio. Esse cara é de direito? Esse cara é cristão? Por favor, né? Não dá, gente. Meu Deus. Que papo é esse? Bolsonaro se omitiu? Sim. Foi covarde? Sim. Eu tô fazendo crítica pra dar choque. Como é que um farsante que não tem história na direita chega e os bolsominios tudo atrás? E os bolsonaristas apoiando? E se eu não tivesse feito a contenção contra esse cara? Hã? Se eu não tivesse feito no mundo evangélico? Que ele tinha 20 pontos sobre o Nunes. Ele tava eleito. E você ia ver o estrago que ele ia fazer? E você ia ver a desgraça que ele ia fazer na direita? Esse megalomaníaco, psicopata, vir me chamar de mentiroso? Eu quero que tu me chame na minha frente numa entrevista. Me chama de mentiroso ao vivo. É isso que eu quero. Que conversa essa, rapaz. Te admirava pelo teu senso. Eu sou aliado e não sou alienado. Não sou medíocre. Não sou idiota. Não pertenço a partido político. Tem independência pra elogiar e pra criticar. Pra defender e não defender. Porque nesses últimos dois anos, ninguém como eu, nem você, nem ninguém, arriscou a cara como eu pra defender Bolsonaro. Contra Alexandre de Moraes. Arrancar ele lá de Mambucaba pra fazer uma manifestação. Que eu paguei e fiquei com conta virada um tempo pra poder acertar. E vem você querer me desmerecer, pensando duas palavras fora de contexto, de um moleque babaca. A entrevista foi elogiada por todo mundo, rapaz. Meus posicionamentos, mostrando a direita. Esculham bem com o Lula e o PT nessa entrevista. Esculham bem com o Boulos. Que conversa é essa, rapaz? E esse moleque aí babaca que tu tá comendo na mão dele, vim dizer bobagem? Por que não disse aí? O pastor arrebentou com o Boulos. O pastor arrebentou com a esquerda. Hã? O pastor manteve firme que Bolsonaro é o candidato. Quando a repórter tentou botar uma casca de banana, se eu ia apoiar Darcísio pra ser o presidente. Eu mostrei a vergonha da inigibilidade de Bolsonaro. Tô com vergonha, cara. Tô com vergonha do que você falou. Muito bem. O moleque babaca é o João, né? O João Victor Teófilo é o moleque babaca e eu sou o baba-ovo. Mas não tem um problema. Pastor, vamos lá. Acho que é importante a gente... Eu aceito qualquer desafio, não tenho problema com desafio. Não tenho nenhum problema em aceitar. Mesmo porque quem desmente o senhor com relação ao Instituto Paraná Pesquisas é o próprio diretor do Instituto, que diz que o senhor... Que nunca falou com o senhor sobre o assunto. Então não fui eu que desmenti. Segundo, com relação ao presidente Bolsonaro, em entrevista a Auriver de ontem, ele disse que não conversou com o senhor depois da entrevista para a Mônica Bergamo. E o senhor publicou que estava tudo certo entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro aqui ontem, prefiro acreditar nele, disse que não havia nenhum entendimento com o senhor. Chamar de mentiroso significa que o senhor faltou com a verdade. Se alguém está ali desmentindo, como o Instituto Paraná Pesquisas, o seu diretor e o meu presidente Bolsonaro, ambos acabam de uma certa forma, direta ou indireta, desmentindo o senhor, significa que o senhor optou por não dizer a verdade. Não fui eu. Só que quem não diz a verdade para mim é mentiroso. Como quem frequentou um presídio como Lula é ex-presidiário. Não dá para fugir. Então, veja, eu aceito de uma boa, qualquer desafio, não tem problema. Agora, se o senhor entende que choque na direita se dá apunhalando o presidente Bolsonaro, chamando-o de covarde, de frouxo, numa entrevista para quem quer ver o fogo pegar no parquinho, que é Mônica Bergamo, que fez o que fez até aqui para atacar a direita no Brasil. E nesse território, nesse solo fértil da esquerda, o senhor entende que é ali que o senhor tem que se posicionar? É na casa do inimigo que o senhor tem que atacar um amigo? Desculpa, eu não sei qual é o conceito do senhor da palavra lealdade. Para mim, ela tem outro conceito, certamente muito diferente do conceito do senhor. Veja, eu coloquei a Urivede à disposição, como sempre coloquei, hoje ouvimos aqui, Queiroga, vamos ouvir, tem outros candidatos aí da direita, pelo Brasil espalhados, para que a gente plante a semente de fato que desejamos para 2026. Mas não é traindo, ou usando de deslealdade, que a gente vai se posicionar. Que a gente vai conseguir, que nós vamos prosperar. Tenho problemas aqui internos? Qualquer um tem. Trazer-os para um microfone inimigo? Isso é lealdade? Isso é amizade? Isso é choque? Choque na direita? É um choque de vergonha para a direita, o que o senhor está fazendo? Me chamar de baba-ovo? O senhor pode me chamar do que o senhor quiser. Atingir um garoto próximo, que está prosperando, um garoto que tem uma avenida pela frente, como o João, para ele é elogio. Para ele é elogio. Vindo do senhor hoje, que dá entrevista para a Mônica Bergamo, que vai a Globo News, Globo News, não sei se o senhor percebeu o quanto o senhor foi desprezado depois da entrevista, quando simplesmente viram as costas, obrigado. Vamos falar do tempo agora, pelo amor de Deus. Me ofender com qual motivo? Com qual objetivo? Eu repito, o senhor disse que tinha se entendido com o presidente Bolsonaro, e aqui ele disse que vocês não se falaram. E não quero ver mensagem nem de coração. Isso é um problema de vocês. Agora, o Instituto Paraná Pesquisas, o diretor também desmente o senhor. Quem é que está mentindo aqui? Quem é o mentiroso aqui? E repito, o conceito da palavra lealdade do senhor é diferente do meu conceito. Do meu conceito. A gente lutou, por exemplo, pelo Daniel Silveira, até o final, o senhor sabia disso? Para a arrecadação dos recursos, como já atingimos das FAV, e agradeço o ouvinte, o que o senhor está fazendo por estes? Conseguimos agora 30 mil reais para ajudar 70 famílias de presos e vítimas do 8 de janeiro. A Urivede fez isso. A Urivede lutou por Daniel Silveira aqui porque a gente não solta a mão de ninguém. De ninguém. E detalhe, eu sou um, como é que o senhor me diz? Um baba-ovo. Eu sou um baba-ovo. Eu sou um bosta. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu sei onde o meu trabalho está chegando. Eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo sendo do velho oeste paulista, um capial que sou. Não tem problema. O senhor pode me atacar. Vamos fundo. Só que, entenda, o conceito de lealdade vai me levar mais longe de onde o senhor pode chegar. Sabe por quê? De onde o senhor pode chegar. E o senhor sabe por quê? Porque, barizado pela lealdade, pela honestidade e pela verdade, Deus não irá me abandonar. Quem serve? Como o senhor já serviu a Lula. E não adianta dizer que é mentira. Do mesmo jeito que o senhor resgatou os vídeos de Pablo Massal, tem vídeos do senhor dizendo a mim para o Lula. O senhor serviu ao Lula. E não quero crer que Lula, em algum momento, tenha servido ao senhor. Mas nós sabemos o que aconteceu ali. E vai dizer para mim que o quê? Eu tenho dois... Eu sirvo a dois reis? Que eu sirvo a duas pessoas? Eu não. Eu sirvo a um só. Ó, está lá em cima me olhando agora. E peço todos os dias que ele me oriente. Que ele me abençoe. Que ele me inspire. Que traga a intuição e o sopro que preciso para poder fazer o melhor. Sempre. E o meu coração hoje diz que o senhor é um mentiroso. E eu não vou deixar de dizer. Aceito qualquer desafio. Não tenho nenhum problema. O senhor pode vir me atacar. Eu não consigo enxergar num pastor o ataque. Para quem prega a palavra de Deus, chamar um garoto de 22 anos, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, artigo e extinção na humanidade hoje. O senhor vai dizer para mim que é um babaca? Isso é palavra de pastor? O senhor engolha... Pode engolir essa língua, essa palavra aí. O senhor aqui não vai reinar, não. O senhor pode gritar na casa do senhor. Aqui não. Aqui não. E com a minha equipe também não. Pode me chamar de baba-ovo, não tem problema. Mas atacar um profissional como o João? Isso é coisa de pastor? Isso é coisa de quem está com o capiroto? Aqui não. Aqui não. Didi, perdoe. Imagina, meu amigo. Eu acho que Malafaia está descontrolado. Se eu tiver nessa entrevista, a primeira coisa que o senhor vai ouvir, pastor, é o senhor é um mentiroso. Não tem medo de chamar de mentiroso na sua cara, não, Malafaia? Você é mentiroso. Eu não tenho medo do senhor. Aure Verde não tem medo do senhor. Pitola e já aceitou o desafio. Vai lá. Agora tem educação, rapaz, quando você chegar na casa dos outros. Trate as pessoas bem. Você pode discordar, mas discorde com nível. Não baixe o nível, não, cara. Realmente, se você só mostrou o que você é, Paulo, Alafaia, você é mentiroso. Se eu estiver nessa entrevista, a primeira coisa que você vai ouvir é você é mentiroso. Quem está dizendo é Didi? É. Mas baseado no dono da Paraná Pesquisas, como bem disse Pitoli, baseado no próprio presidente Bolsonaro, que te disse isso. Te disse não, né? Que disse que não tinha conversado com o senhor. E o senhor mostrar conversas e revelar intimidade do presidente é comum, pô. A gente já está acostumado com isso. Isso é do seu feitio fazer esse tipo de afirmação. O senhor caiu em descrédito, pastor. Se é que é pastor, né? Não sei. Você caiu em descrédito, Malafaia. Ninguém mais acredita em você, não. Sua máscara caiu, rapaz. E caiu bonito. Porque essa onda de chamar Bolsonaro uma hora disso, daquilo, e depois de dizer que é um grande líder, e antes de dizer que que líder de porcaria é essa, hein? Meu irmão, você é esquizofrênico, você é bipolar. Que diabo você é, rapaz? Pelo amor de Deus. Respeita o Pitoli. Respeita a Uri Verde. Toma vergonha em sua cara, Malafaia. Toma vergonha na sua cara. Você está achando que você é quem, rapaz? Ah, porque... Se não fosse por mim, o Pablo Marçal teria ido pro segundo turno. Quem é você, rapaz? Quem é você, pelo amor de Deus? Você está achando que o povo é gado, é? Você está achando que todo mundo é otário pra cair nessa sua lábia? Pra cair nessa sua conversa fiada? De que se não fosse você, o mundo era outro? Rapaz, você é muito egocêntrico, bicho. Você é muito egocêntrico. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Quero deixar os créditos aqui ao canal do Pitoli. Rapaz, que ofensa, né? Por mais que, vamos lá, o menino, isso aí não vai afetar a carreira dele. Se é comigo. E olha que esse guri aí é brabo. Pela idade dele, pra mim, ele é brabo. Porque aí eu olho pra mim e falo, não sei bosta nenhuma. Olha pro moleque, arregaçando aí na rádio Aure Verde. O cara vem desmerecer o... Eu falo moleque, mas é com respeito, né? Por ele ser um jovem e tá fazendo isso aí. Não é desrespeitando o rapaz aí que tá na... Com o Pitoli aí na rádio Aure Verde, não. O cara vem falar que a moleque babaca... Praticamente ele chamou a rádio de um lixo, de uma porcaria, de um... Insignificante. Pô, velho. Se enxerga, mano. Se enxerga. Pessoal que me via desde o início, pessoal. Quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu fiquei de queixo com esse cara aí. Desde o início. Na verdade, com a maioria desses caras que se dizem pastores e são grandes líderes... Cara, corre, gente. Corre. Corre. Maioria, gente. Ai, o trovão. Ai, como é que é o nome do outro lá? O baixinho. Que vive falando de famoso. Que o negócio dele é falar de famoso. Já esqueço o nome dele. Tem um cabelinho aqui que falou da Bruna Marquezine. O pessoal vai lembrar dele aí. Ai, tal fulano vai vir. Ai, a camisa de tal fulano tem que comprar. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O dia que vocês verem esses caras indo em hospital de graça, indo em presídio, indo em comunidade, em Cracolândia. Beleza. Mas os caras vão nas igrejas pregar, onde tem gente brigando pra pegar no microfone. E encheu o bolso com 10, 20, 30 prata. Pô, vai dar palestra então, pô. Né? Muda o nome, ó. Vou dar palestra aqui. Vai igual o Cláudio Duarte. O cara dá palestra, né? Palestra pra casal. Ficar cobrando. Vá ver, os caras moram tudo em alfavê. Não bate com o evangelho. Não bate. Não bate. Leia a Bíblia. Leia o que Paulo fala. A Timóteo. Efésios. Leia ali de... Não vou falar pra vocês que tem ali o Marcos, Lucas. Mas pula. Isso aí a gente sabe de cor. Pula. Leia dali pra frente. Pra vocês não caírem nas lábias desses caras. Não generalizando. Mas é uma massa esmagadora deles. A massa esmagadora deles é isso aqui, ó. Ah, mas nós... É, nós, seres humanos. Mas não precisa usar isso, né? Acho que não precisaria usar esses meios aí pra ficar milho, né? Cobra um pouco um valor justo. Ah, um avião. Mais um valorzinho justo. Pô, vamos supor se o cara cobrasse mil conto. Ganha mil conto por dia. Ah, mil conto por dia, ó. Vou viajar hoje. Chego aí hoje, obviamente, avião. E vou embora amanhã. Perco dois dias. Então amanhã eu já vou pra outro lugar. Outro lugar é mais mil. Mil livre de tudo. Pô, estaria um preço justo pra esses caras que viajam aí. Mas 10, 20, 30... Aí é brutalidade, né, gente? Um do Amazônia. Apenas 11%. 2,643 milhões recebidos. Vamos pra projetos de preservação. Mendonça, arquivo, investigação sobre Cláudio Castro. Governador do Rio de Janeiro. Cara, tá embaçado, viu? MP de Lula, para beneficiar irmãos Batista, perde validade. J e F não assumem Amazonas Energia. O que será, hein? O que será? Lula disse que Múcio ligou apavorado depois de falar sobre interferência ideológica. Falou, tá falado, né, meu irmão? Já era. Falou, tá falado. Não tem pra onde correr. Apenas, tá falado. Eu sou dude que Risk Pet Air RAM. Tand's, tá falado! Tand's, tá falado. Certo. Tand's pra tirar de seasons de Manhattan. Tand's pra quem me pode correr. E acho que você está, né, meプró. Tand's pra tirarastre. Tá falado.